Estamos de volta com o programa Nossos Pesquisadores e continuamos nossa conversa com a pesquisadora Tayla. Tayla, em relação à segurança ambiental e alimentar, as técnicas óticas podem ser utilizadas? Sim, com certeza. Inclusive, aqui no nosso grupo, a gente tem pesquisado, principalmente a inativação fotodinâmica para a segurança alimentar e também ambiental. No projeto do Zika, da inativação das larvas do Aedes, a gente tenta trabalhar com uma substância natural, que é a curcumina, e aí a gente faz todo um experimento, um controle de como isso, como essa tecnologia e como essa curcumina vai influenciar no meio ambiente. Então, a gente consegue assegurar que a técnica é ambientalmente favorável, ela não causa dano ao ambiente, aos outros organismos que estão naquele local, então ela tem essa segurança. Em relação à segurança alimentar, esse é um projeto atual, meu, no pós-doutorado, que eu estou trabalhando agora com grande intensidade, é também a gente aplicar essa inativação para descontaminar os alimentos, e isso sempre de um modo seguro, para que não haja nenhuma interferência desse fotossensibilizador com as propriedades dos alimentos. Então, são técnicas seguras e que podem ser aplicadas tanto no ambiente quanto nos alimentos. Tayla, como é trabalhar aqui no IFISC? Olha, eu que sou bióloga, quando cheguei no IFISC, que é o Instituto de Física daqui da USP de São Carlos, foi muito bom, porque a gente aqui acaba trabalhando com uma equipe bem multidisciplinar, e lá na UFSCar eu trabalhava já na biologia, no laboratório de microbiologia, então eu sentia que faltava um algo a mais para complementar a minha formação, principalmente nessa área da ótica que eu tenho trabalhado desde o mestrado, né, esses projetos de inativação fotodinâmica, de radiação ultravioleta. Então, o IFISC, ele é importante também porque ele tem uma estrutura muito boa para se fazer pesquisa, né, os laboratórios são super bem equipados, a gente consegue conversar com professores de diversas áreas, que acompanham as nossas pesquisas, que nos dão suporte, né, então eu falo que é essencial ter vindo para o IFISC para complementar ainda mais a minha pesquisa. E fazer parte do CEPOF, como que auxilia no seu trabalho? Ó, o CEPOF, né, que é o Centro de Pesquisas em Ótica e Fotônica, é essencial para essa área de pesquisa que a gente atua, né, dentro desse centro a gente também conta com diversos pesquisadores de áreas distintas, desde dentistas, biólogos, farmacêuticos, físicos, químicos, engenheiros, engenheiros de alimento, então é uma vasta, é bem grande, né, a quantidade de profissionais e isso é muito importante porque enriquece cada vez mais o nosso conhecimento, as nossas discussões, o próximo passo a ser dado na pesquisa, né, então a gente tenta sempre com essa equipe, com o CEPOF, sempre pesquisar o que tem de mais novo e o que a sociedade tem buscado resolver, né, que problemas a gente consegue resolver com essas tecnologias e com essas pesquisas que a gente desenvolve no CEPOF. Então, tanto o IFISCO quanto o CEPOF são de extrema importância para o desenvolvimento das nossas pesquisas. As pesquisas que você faz, elas alcançam o público geral? Olha, a pesquisa que eu faço, ela é, a gente chama de pesquisa básica, que é uma pesquisa mais voltada para dentro de laboratório, para identificar aspectos mais básicos, como a interação do fotossensibilizador com a dosagem de luz ideal, para a gente conseguir chegar num equipamento, num dispositivo, que isso sim vai chegar na sociedade. Então, o meu trabalho, ele não é direto, né, para a sociedade, mas é importante para que tenha esse passo para a gente conseguir chegar num dispositivo ou em algo que seja muito bem aplicado, né. No grupo, a gente conta com outros pesquisadores que desenvolvem pesquisas bem direcionadas, né, que tem até o aspecto clínico das pesquisas, que aí sim é voltado mais para esse acompanhamento de pacientes e desenvolvimento de tecnologias que ajudem diretamente no controle de doenças ou de qualquer outro problema que a sociedade enfrenta. Sim, então uma pesquisa complementa a outra. Com certeza. Paella, para você, o que é ser cientista? Ser cientista é ser uma pessoa que sempre está buscando entender alguma coisa. É uma pessoa que sempre está curiosa, que sempre quer estudar, entender aquele mecanismo, entender o porquê as coisas acontecem desse jeito. Eu costumo dizer também que é aquela pessoa que sempre está inquieta, né, ou que sempre quando escuta alguma coisa, algum assunto novo que surgiu, está ali buscando, pesquisando, tentando entender para ver se a sua pesquisa de alguma maneira consegue ajudar nisso. Então, ser cientista é ser uma pessoa motivada todo dia a tentar encontrar uma solução, a tentar descobrir uma cura para uma doença, né, eu acho que vai nesse sentido, assim, falando mais da minha área. E não desistir nunca, né? E não desistir nunca. Apesar de ser um pouco difícil hoje fazer ciência, né, principalmente no nosso país, ser cientista é algo que você faz porque você ama, porque você gosta, né. E o que você espera da ciência no futuro? Pode ser na sua área? É, eu espero, assim, muita inovação da ciência, né, muita coisa boa. Eu acho que, principalmente, o nosso país, ele tem alavancado muito as pesquisas, né, a gente, comparando com países internacionais, com centros de pesquisas fora do Brasil, a nossa pesquisa aqui, ela é muito boa, ela é muito reconhecida até internacionalmente, né, e aí eu vejo que, realmente, a pesquisa tem tudo para continuar favorecendo a sociedade, os problemas que a gente encontra. Eu acho que vem muita coisa boa por aí. E aí, falando especificamente do meu projeto, né, da minha área, que é a descontaminação de alimentos, por essas técnicas fotônicas, a gente espera conseguir encontrar uma solução para que esses alimentos, hoje que a gente tem uma perda muito grande por contaminação mesmo, que a gente consiga, de alguma maneira, fazer com que esses alimentos permaneçam mais tempo, né, que a gente chama aquela vida de prateleira, que eles sejam mais, bem mais cuidados e que eles chegam de maneira mais satisfatória para a população. Tala, como foi participar do projeto Luz ao alcance das mãos? Esse projeto foi um projeto bem, assim, especial, bem diferente, que a gente desenvolveu no ano internacional da luz, que foi em 2015. Esse projeto está dentro de um grupo, né, foi desenvolvido por um grupo de estudantes que chama SPI Student Chapter, que nada mais é do que um capítulo de estudantes, né, um grupo de estudantes voltados para a área de levar a ciência e, principalmente, a ótica e a fotônica para a sociedade, né, de alguma maneira, fazer com que a sociedade entenda um pouco do que a gente faz nesse meio. E esse projeto, ele envolveu a confecção de alguns painéis, táteis visuais, né, para facilitar o ensino de ótica e de física para pessoas com deficiência visual. Mas, ao longo do desenvolvimento do projeto, a gente percebeu que ele seria bom não somente para as pessoas com deficiência visual, mas para qualquer pessoa que tivesse alguma dificuldade em entender esses conceitos. Porque, muitas vezes, nas escolas, a gente vê os professores passando os conhecimentos de uma maneira expositiva, com aquela aula tradicional. E aí, muitos estudantes acabam tendo algumas dúvidas sobre alguns conceitos de física, por ser algo que a gente, às vezes, não consegue muito perceber. E aí, esses painéis acabaram também auxiliando nesse ensino. E aí, foi muito enriquecedor trabalhar com esse público, né, e com esse conceito, com esses conceitos da ótica. Eu, como bióloga, também acabei melhorando meus conceitos e percebendo que, nossa, olha, se eu tivesse tido isso no meu, nas minhas aulas de física, talvez hoje eu teria um entendimento melhor sobre esses conceitos. Então, foi muito legal ter trabalhado nesse projeto. E vai ter outro projeto parecido com esse? Sempre o pessoal do Student Chapter tenta, a cada ano, desenvolver um projeto diferente, né. Então, esse grupo sempre tenta fazer coisas ou levar esses conhecimentos da física, da ótica, para a sociedade de uma maneira diferente, né. Sempre interagindo, ou de forma de brincadeira, ou propondo novas coisas. Então, todo ano tem projetos diferentes acontecendo. E, para terminar, quem se interessa pelo assunto, o que pode fazer? Olha, quem se interessa pelo assunto, pela área das nossas pesquisas, pode entrar em contato com a gente aqui pela universidade. Lembrando que a universidade, ela é aberta à população. Então, todo mundo que tiver interesse pode vir até o Instituto de Física procurar a gente, que a gente vai mostrar um pouco do nosso dia a dia no laboratório. E também pode procurar o CEPOF, né, o site do CEPOF na internet, que lá tem toda a descrição do nosso grupo, dos pesquisadores, das linhas de pesquisa. Então, é um bom lugar para saber um pouco mais do que a gente faz. Obrigada, Tayla, pela entrevista. Eu que agradeço. Chega ao fim mais um programa Nosso Pesquisadores. Sou Viviane Mark e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho